Olá pessoal, tudo bem? Ouça aí o louvor 100% na voz da dupla Raio de Luz. Jesus é 100% vida, Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Jesus é 100% amor, Jesus é 100% paz. Jesus é 100% vida, Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Se as grandes lutas vêm pra te fazer chorar, pare um instante, ouça o que vou te dizer. Há uma solução, basta somente aceitar, Jesus está aqui pra te ajudar. Jesus é 100% amor, Jesus é 100% paz. Jesus é 100% vida, Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Jesus é 100% amor, Jesus é 100% paz. Jesus é 100% vida, Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Quando a jornada for difícil pra seguir, quando os espinhos e as pedras te ferirem, Cristo te socorre se a Ele em tanto amar, só Ele pode o homem libertar. Jesus é 100% amor, Jesus é 100% paz. Jesus é 100% vida, Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Jesus é 100% amor, Jesus é 100% paz. Jesus é 100% vida, Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Jesus é 100% paz. Ele hoje te convida ao vencer e demorar. Jesus é 100% paz. Obrigado.